Eu tinha muito desejo de ser mãe, mas você tá querendo tanto ser mãe que você já tá criando coisas na cabeça. Não estava ali apenas um médico, estava ali uma espécie de Deus. O homem que fez a fertilização da mulher do Pelé, isso aí, rodou o mundo. As mulheres que engravidavam o endeusavam. O Roger era o máximo. Era o sonho de consumo de qualquer mulher que queria ser mãe. Quando eu entrei, era a casa do milagre. Eu recebi uma ligação de um advogado. Ele dizia que tinha várias denúncias contra o médico Roger Abdelmacy. Naquele momento virou a casa do terror. Quando eu acordei, ele tava em cima de mim. E aí quando eu olho pro lado, ele tá sem calça. Eu não tinha força, na verdade. Vai estourar um negócio aí com o Roger Abdelmacy, pra não é possível. E esse homem sendo enaltecido, a custa de aposar de mulheres. Era a minha palavra contra a dele. Ele senta na mesa e ele diz, jamais ataquei nenhuma mulher. E eu acho que todas essas denúncias são frutos de uma só pessoa. E eu disse, eu tenho mais de 10 denúncias aqui comigo. Eu pensei que eu tinha força pra enfrentar, eu pensei sim. Alguém vai acreditar, não sou só eu. Outra pessoa falando vai ter mais voz. Como que uma sedada pode se lembrar do que aconteceu? A gente tinha medo. Por que que elas não denunciaram mais? Por que que tão falando só agora? Por que que elas não dão um nome? Por que que elas não mostram gosto? Por quê? Foi nessa ocasião que eu e outras vítimas nos unimos. Foi um caso médico, né? 39 mulheres contra um médico. É um criminoso. A gente não tem ideia do que essas mulheres passaram. Eu me arrependo de ter ido lá comigo contra esse monstro. Existe esse arquétipo do médico e o monstro.